E aí E aí, lá fora da arena também você tá abandando de vacuna? É! 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 E aí 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 Ele só está errado, ele só está errado lá. Ele só está errado, ele só está errado. 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 Obrigado. 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 O Lúcio está 3x2 e tem 16 por 19 pontos. Se o Lúcio ganhar, ele já está nas plantas. Eu acho que é 23 pontos. 23 pontos. Foi a 27 pontos. Se ele botar essa 5 duas vezes, ele se classifica para a terceira fase. Ele está por uma bola. O Lúcio passou de fase. Eu vou desligar para eu carregar, ok? Grande jogo. Grande jogo, tá bom? Um abraço. Lamarca, o jogo de Ricardo Emerson está no YouTube, viu? Um abraço. Eu vou desligar para carregar.